Eliaza Rodrigues, mais uma vez estou aqui nas minhas mãos com o Jornal Dia de Hoje. Gasolina nas refinarias a partir desta terça-feira, a 91 centavos o litro. Você teve uma conversa longa, uma conversa importante na manhã de hoje com um dos representantes do Sindicato de Donos de Postos de Combustíveis do Estado do Piauí. O assunto é polêmico, mas antes de entrarmos em qualquer polêmica, é necessário entender o contexto. Isso, e o contexto é o seguinte, a Petrobras anunciou a 11ª redução do preço da gasolina nas refinarias e a 10ª no diesel desde o início do ano. Isso principalmente pela redução drástica no consumo dos combustíveis por conta do isolamento social. O Piauí já sofre os efeitos da recessão, como explica o presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis do Estado, Alexandre Valença. Acompanhe a entrevista. A respeito dessa redução sucessiva no valor da gasolina, o que isso implica, o que significa para nós, consumidores finais? Tem algum impacto? Lógico. Toda vez que se reduz a gasolina nas refinarias, ela não na velocidade que nós fundimos, mas ela chega na bomba, porque posto não compra de refinaria, posto compra de distribuidor. Uma distribuidor é a compra, que repassa a compra mais barata, e aí sim, isso começa a chegar mais bom. Mas, na verdade, isso não é na velocidade que a refinaria baixou o preço hoje. Muito provavelmente, a gente só vai nos sentir esse impacto daqui a 10 vezes. O que tem provocado? É só a baixa no consumo, ou tem outros fatores que implicam na redução dos combustíveis lá na fonte? Olha, tem dois fatos que marcaram. Um é a baixa no consumo, é lei de oferta e procura, quando se diminuiu a procura do produto, ele tem que diminuir o preço. Outra foi aquela questão da Rússia com a Arábia, que, de alguma maneira, se desentenderam e começou uma guerra de preço lá. E impactou todo mundo no mundo. Nesse momento, compensa estocar petróleo, no caso, para vocês, donos de postos ou para as distribuidoras? Ou a melhor alternativa é mesmo tentar vender por um preço mais baixo? Olha, não se faz sentido estocar petróleo. É você usar o posto, manter o estoque normal dele. O consumidor também mantém o estoque normal dele. O futuro do combustível, a gente não sabe. É muito imprevisível se vai subir de repente ou baixar de repente. Não acredito em subida de preço, pelo menos no curto prazo, pois a demanda é punida. Então, não faz sentido nenhum fazer estoque de combustível, nem para o consumidor, nem para o posto. Esse preço pode ser reduzido ainda mais em relação ao atual? Pode. Pode. Pode ser reduzido. Pode subir também. O que você disse? É muito imprevisível. O futuro do preço do combustível é muito imprevisível. E já era imprevisível no passado. E agora, com essa situação, com essa pandemia, é que ficou mais válido se descobrir, se anteviver ao quase. O sindicato já mediu, de alguma forma, a redução no consumo local aqui, a nível de Piauí ou Teresina? Sim. Os postos da capital tiveram uma redução de aproximadamente 85% de venda. Isso está inviabilizando a vida de... 85%? 85% é a retração. Ou seja, praticamente não existe. A operação de... Ela, apesar de estarmos abertos, ela é inviável. Ela não tem sustentabilidade financeira. Você não consegue pagar sequer a folha de pagamento. Avali, aluguel, e todas as coisas que você precisa de venda aí. Então, a operação é deficitária. Hoje, nós estamos abertos mais para a questão de não poder ficar fechado, ou também, porque também, se os postos fecharem, causa desabastecimento, desabastecimento. Certo, presidente Alexandre. No que diz respeito a medidas adotadas, como é que a sua categoria tem procurado reagir a toda essa recessão, no sentido de tentar manter os postos abertos e os empregos essenciais nesse momento? É, realmente, é muito preocupante, tá? É, uma medida tomada pelo prefeito da capital que, no meu modo de ver, ela foi inadequada. Ele proibiu as lojas de conveniência funcionar. A loja de conveniência é um mercado. Ali vende o produto de limpeza, a alimentação, o material de higiene. E foi fechado essa loja de conveniência. Forçou as pessoas a comprarem na vizinhança, porque os postos são muito pulgarizados. Forçou essas pessoas ao supermercado, a apresentarem filha em supermercado. Então, eu acho que a medida do prefeito foi equivocada. Então, com relação ao horário de restrição de sete da manhã às 19 horas, que na capital foi vitolado a isso, com a exceção dos postos que estão na rodovia, os da rodovia são unânimes em pedida aberta, mas, para a capital, alguns donos de postos acham que não deveria ser restrito, outros acham que deveria. Na verdade, aberto ou fechado não tem a demanda, não tem a procura por combustível. Então, não tem muita diferença entre aberto ou fechado. Mas eu queria salientar uma situação... A vontade. O combustível em Teresina, ele está, na maioria dos postos, está abaixo de R$ 4,00. E o governo do estado está colocando um posto por R$ 4,70. E causa, assim, muita estranheza, porque a cobrança do imposto é feita por uma pesquisa que o mercado seja feita para o governo do estado. Mas veja claramente que isso não existe. O estado está cobrando um imposto de R$ 4,70. O preço que está se vendendo na R$ 4,00 é hoje, aproximadamente 65% é imposto. Porque o governo estadual, ele, na verdade, aumentou o imposto durante a pandemia. ao invés de ele iria com uma situação de população, amenizar a cobrança de imposto, como nós vimos, alguns entes municipais, estado de paz, fazer o imposto no Piauí, foi encontrado. Ele aumentou a carga de militares do dia. Presidente, essa situação, ela pode gerar o fechamento de postos ou já tem gerado no caso? Eu não tenho dúvida. Ela já gerou. Essa situação vai fechar muitos postos. do Piauí. Não só postos. Outras empresas vão ser fechadas por conta dessa situação. Então, eu não tenho a menor dúvida que boa parte dos postos do Piauí não sobreviverão a essa situação. Pontos delicados, pontos importantes acerca deste mercado específico aqui na capital do estado do Piauí. Eu trago esse assunto mais uma vez para o nosso debate. Lalesca Setúbal e Eliezer Rodrigues. Vamos começar, Lalesca. É um número bastante chocante. Queda de 85% no consumo. Queda de 85% no consumo. E ele falou aí no fim da entrevista que vários postos de combustíveis aqui da capital podem não resistir a essa crise. E eu também trago outros dados. Desde o início do ano, a queda acumulada no preço da gasolina é de 55%. E de diesel, 38%. Então, é uma queda drástica que afeta muito os empresários, os proprietários de postos de combustíveis. Lalesca, o número é alto. Queda de 85% no consumo de combustíveis por parte dos consumidores. Mas, de certa forma, eu ainda achei um pouco pequeno, porque nós estamos em um contexto de que poucas pessoas estão saindo ou deveriam estar saindo. Mas, mesmo assim, como bem destacou Lalesca, risco de postos quebrarem, fecharem as portas. E o que representa, por consequência, consequência e desemprego. Lembremos o seguinte, Lívio, o modal rodoviário é o predominante no Brasil. Tudo se transporta através, basicamente, de caminhões e automóveis que consomem, na sua maior parte ou quase totalidade, combustível, óleo diesel, gasolina. Então, tudo aquilo que chega, por exemplo, nas prateleiras dos supermercados, vem através desse tipo de transporte e o dono do supermercado transfere o custo de transporte naturalmente para nós, que somos os consumidores finais. Então, não é porque eu não tenho carro ou não tenho motocicleta que eu não vou me preocupar com o preço do combustível, porque, na verdade, o preço do combustível, ele interfere em toda uma cadeia de produção. Então, a gente espera que, nesse momento, além de baixar nas bombas, baixe também o preço de outros produtos que são considerados essenciais e que estão sendo produzidos e comercializados normalmente. Você tocou nesse ponto, Lívia? A queda no consumo só não foi maior pelas atividades essenciais que ainda estão na ativa, estão funcionando, pessoas se locomovendo, setor produtivo do ramo de alimentação ainda em atividade normal ou quase normal. Então, tudo isso ainda exige o consumo de combustível e segura, de certa forma, a cadeia de produção. Mas, segundo o presidente dos donos de postos, a situação é crítica e muitos podem não resistir a esta recessão. No bloco anterior, eu cheguei a dar uma informação porque, pelo menos, o meu exemplo. Ontem, eu abasteci o meu veículo com combustível com gasolina a R$ 3,76 o litro. Mas, andando aqui, no meu trajeto, da minha casa para o jornal e do jornal para a casa, eu já encontro também em alguns postos, R$ 3,99, o valor do litro de combustível da gasolina, especificamente falando no mercado de Terezina. É importante destacarmos isso porque, realmente, é um produto essencial. Como o Eliezer falou, nós estamos falando de uma reação em cadeia. O combustível, o valor do combustível do diesel e da gasolina não deve ser apenas do nosso interesse porque temos ou não veículos movidos a esses combustíveis, mas porque o valor desse combustível afeta toda uma cadeia produtiva. E é importante lembrarmos que, no início deste ano de 2020, o combustível beirou a casa dos R$ 5,00 em território terezinense. Por isso, realmente, fica essa grande surpresa. Eu nem me lembro mais quando foi a última vez que eu abasteci de combustível e gasolina nessa faixa de R$ 3,70. Eliezer, também quero perguntar para você que era a sua opinião e que era a opinião de Lalis Cacetubos, uma declaração que foi dada pelo Alexandre Castelo Branco de que esta decisão de isolamento social por parte do prefeito e do governador foi uma decisão equivocada. Isso, ele mencionou o impacto dessa decisão e também no que diz respeito à cobrança do ICMS. Primeiro, o posto de combustível em Teresina só pode funcionar no momento das 7 da manhã às 7 da noite. Fora desse horário, sem possibilidade, sem cogitação, os postos estão sendo fiscalizados, o que, para a categoria, já representa uma grande perda. E no que diz respeito também à cobrança do ICMS, da ordem de 30%, atualmente, é o imposto estadual e incide, segundo o representante dos donos de postos, sobre o valor de R$ 4,50 ainda. Quando o valor era da média de R$ 4,50 por litro de gasolina, esse percentual já era descontado para o governo do estado, o que representa uma perda ainda maior e isso já vai reduzindo a margem de arrecadação dos postos, o que prejudica a manutenção dos empregos e temos também o impacto do fechamento das lojas de conveniência, que funcionavam, geralmente, 24 horas nos postos de combustíveis, com toda uma movimentação de pessoas. Então, o setor, ele relaciona, ele traz uma série de impactos sofridos no momento. Lalesca, não é o único setor empresarial que vem realmente dizendo que esta decisão foi equivocada, não atende aos interesses de parte da população. De jeito nenhum. E a gente vem mostrando aqui no jornal, todos os dias, vários setores. Ontem, o comércio. Os comerciantes estão agoniados, vamos falar assim, por causa do isolamento. Em bom Piauí, eles agoniados mesmo. Agoniados por causa do isolamento social. E durante o Brasil inteiro, São Paulo, Porto Alegre, que a gente falou ontem, no Rio Grande do Sul, Florianópolis, vários estados aí, várias cidades, já estão adotando outro tipo de isolamento social, que é o vertical. Você acompanha aqui no seu jornal de Anilus o lado dos comerciantes, dos empresários que precisam pagar impostos, que precisam gerar emprego. Você também acompanha o lado dos trabalhadores que precisam sobreviver, precisam trabalhar, mas que estão com medo de serem infectados com o coronavírus. Você acompanha medidas do governo estadual, do governo federal e do governo municipal acerca do que está sendo tratado na tentativa de se barrar a evolução desta pandemia. Nossa função está sendo cumprida. Nós apresentamos as vertentes para você. quem decide o que pensar, como votar, como se posicionar, é você de casa. Agora só, diga. Eu só gostaria de dar mais uma informação. se você acha que o seu serviço não é essencial e que o seu trabalho quer voltar, por exemplo, nessa semana ou na próxima. Algumas pessoas já me mandaram mensagens no Instagram me perguntando Lalesca, serviço tal é essencial? O que você acha? Tem algum número para denúncia? Eu gostaria aqui de informar o número para denúncia. É o 8631314737. 8631314737. Ele funciona de segunda a sexta, de oito ao meio-dia. Ok. Muito obrigado, Lalesca.